A prisão no velódromo de inverno em Paris, 16 e 17 de julho de 1942. A detenção de milhares de pessoas entre homens, mulheres e crianças no velódromo de inverno em Paris, que acabou ficando na história francesa como o pior crime da colaboração do governo francês de Vichy com o terceiro Reich, com a prisão pela polícia francesa de mais de 4 mil crianças, a maioria nascidas francesas de pais estrangeiros, e sua entrega a Gestapo para serem deportadas e assassinadas em Auschwitz, Berkinau. O grande ataque de 16 e 17 de julho de 1942, conhecido como o ataque do velódromo de inverno, não foi a primeira nem a última das operações raciais conduzidas pela polícia francesa. No entanto, foi a mais significativa e simbólica dessas ações repressivas. Primeiro pelo número de pessoas presas e depois porque, pela primeira vez, mulheres e crianças foram alvos da operação. E, finalmente, porque o próprio velódromo de inverno deixou uma marca indelébil na memória das pessoas. Assim, a prisão de milhares de pessoas de ascendência judia no velódromo de inverno em Paris é um dos eventos mais trágicos da história da França durante a ocupação nazista. Naquele dia, 16 de julho de 1942, o irreparável aconteceu, como disse o então presidente francês Jacques Chirac, em 1995. Mais de 8 mil homens e mulheres, a maioria judeus, poloneses e cerca de 4 mil crianças, principalmente francesas, foram presos pela polícia parisiense e, sob o olhar estupefato dos transeuntes, arrastados para as garagens dos centros de triagem, ginásios, escolas e etc. Depois de verificar a idade e o estado civil, 11.363 foram detidos e transferidos de ônibus para o campo judaico de Dronsi, ou para o pavilhão esportivo do velódromo de Paris. No dia seguinte, as prisões foram retomadas até as 13 horas e o saldo final foi de 12.884 vítimas, divididas entre Dronsi, quase 4.900, e o velódromo de inverno, 8.000. Antes do fim de agosto de 1942, mais de 5.000 delas, na maioria crianças, terão sido mortas nas câmaras de gás de Auschwitz. Quanto aos outros, apenas algumas centenas sobreviverão no inferno dos campos nazistas. Em junho de 1942, os líderes do Terceiro Reich decidiram aplicar a solução final à Europa Ocidental, Bélgica, França, Holanda. Objetivo? Deportar 90 mil judeus em três meses. Paris era o alvo principal, a culminância desse programa insano. Na verdade, nenhuma outra operação na Europa Ocidental teve essa escala. Cerca de 13 mil pessoas foram detidas por cerca de 4.500 policiais em menos de dois dias. Em nenhum lugar, mesmo em Berlim, entre 1941 e 1943, tantas vítimas foram presas em tão pouco tempo. É verdade que, no Ocidente, nenhuma cidade tinha uma população judaica maior. Além disso, em Paris, em julho de 1942, a segregação social e racial não estava tão avançada quanto em Berlim, Viena ou Amsterdã, no início das perseguições. As futuras vítimas estavam espalhadas pela capital e, em sua maioria, mantinham suas casas pré-guerra. Escolas, transportes, locais públicos permaneceram abertos para elas. O método de convocação e buscas adicionais por esquadrões especializados, utilizados em Berlim, Bruxelas ou Amsterdã, dificilmente poderiam ser implementados em Paris. Daí, a necessidade de mobilizar um grande número de policiais e desferir um golpe. Uma operação extraordinária. A batida, de 16 e 17 de julho de 1942, foi realizada por uma única autoridade. A Prefeitura de Polícia de Paris e seus milhares de agentes. Em sua maioria, mantenedores da paz. Nenhum soldado alemão, nenhum policial da SS participou. O governo francês, estabelecido em Vichy, sob a autoridade do Marechal Petain e de Pierre Laval, concordou em entregar milhares de famílias judias à máquina de extermínio nazista. Houve a polícia parisiense arcar com as consequências dessa escolha política. Além das pessoas presas em 16 de julho de 1942, a onda de choque do desastre atingiu a todos, judeus franceses e estrangeiros. Evitar a deportação tornou-se a obsessão comum. Esconder-se, fugir de Paris, juntar-se à Zona Franca, era correr o risco de ser preso. Centenas de judeus franceses, apavorados com a reunião de monstros, serão assim apreendidos enquanto tentavam cruzar a fronteira. Quanto aos cerca de 15 mil indivíduos que escaparam das operações de julho de 1942, apátedas, na maioria das vezes pobres, e falando francês com dificuldade, milhares deles foram presos pela polícia parisiense nos dias, semanas e meses que se seguiram depois exterminados em Auschwitz. A grande batida, conduzida inteiramente pela polícia francesa, deixou uma marca permanente e inapagável na história da França. Acima de tudo, era uma demonstração do poder maligno de um corpo de funcionários do governo que havia perdido o rumo. Recordar esse evento deve servir para elevar os cidadãos a uma alerta de que um país livre pode sofrer o que os abusos desenvolveram o coletário. De 14 de maio de 1941 até o final da primavera de 1944, houve vários ataques, mas não tiveram o mesmo impacto. O campo de Dronsi, que iria receber muito dos presos em 16 de julho de 1942, tornou-se o símbolo definitivo do campo de concentração francês durante a era da ocupação nazista. Esta monstruosidade genuína, localizada no coração da cidade-luz, não permitiria esquecer que cerca de 50 desses centros de detenção cobriam o país, principalmente na chamada Zona Livre. Mesmo totalmente ocupada nos anos 1940 e 1944, até então a França não era um território completamente hostil aos judeus. Apesar de um antissemitismo histórico, cujo símbolo mais famoso foi a condenação em 1894 por alta traição ao exército francês de um inocente, o capitão Alfredo Dreyfus, pelo simples fado ser judeu. Mesmo dentro do aparato estatal, os funcionários públicos serão humanos e às vezes desobedecerão as ordens de perseguição emanadas do comando nazista. Muitos agentes deixarão os judeus escaparem ou virão em seu auxílio. Situação impensável em Berlim ou Varsóvia, em Paris, um judeu ou judia fugindo da perseguição, dando a conhecer sua situação a um policial, sempre terá uma chance significativa de cair em mãos de um, entre aspas, policial patriótico. E este raramente correrá um grande risco, sabotando a política de rastreamento imposta pelos nazistas. No entanto, em julho de 1942, prender milhares de mulheres e crianças para enviá-los brutalmente para um território desconhecido e perturbador no Oriente, não se mostrou como uma aberração, uma ação inadmissível para a maioria dos agentes envolvidos. Fatos como estes não devem ser esquecidos jamais e que sirvam de alertas para as gerações do presente e do futuro e possam ser um antídoto contra regimes autoritários que ainda se fazem presentes infelizmente em nosso país e no mundo. e no mundo.